The Legend of Zelda, essa clássica franquia que é tão conhecida por nós, possui diversos games em vários consoles. Mas enfim, eu não preciso ficar aqui falando e falando sobre Zelda porque todo mundo conhece. Mas, essa franquia possui um lado que não é tão conhecido assim, um lado obscuro. O cartucho amaldiçoado do The Legend of Zelda Majora's Mask. Então nesse vídeo você vai conhecer essa história. A história começa quando um garoto chamado Matt ganha um Nintendo 64 de um amigo. E junto com o console, ele ganha uma fita do Super Smash Bros, mas apenas esse game. Depois de um tempo jogando, ele acabou cansando de jogar sempre o mesmo jogo. Então ele resolveu que iria comprar um novo jogo, em qualquer venda por ali. Então ele sai e vai pra uma venda de garagem. Chegando nessa venda, ele conseguiu comprar alguns jogos, mas ele reparou uma casa. E essa casa chamou a atenção dele. Tudo bem, ele foi até essa casa que era muito estranha. E lá ele encontrou um senhor mais velho. Então ele perguntou a esse senhor se lá tinha algum jogo pra ele comprar e tal. Então enquanto esse senhor procurava algo, Matt percebeu que a casa tinha algumas pinturas. E viu que essas pinturas lembravam muito a máscara do Majora, que é do Zelda Majora's Mask. Mas tudo certo. O senhor conseguiu uma fita e pra felicidade dele, ele deu essa fita pra ele. Não cobrou nada. Era uma fita sem nenhuma identificação. Só estava escrito Majora nela. Esse senhor falou que essa fita era de um garoto que não vivia por ali mais. Por isso ele deu de graça pro Matt. Enquanto o Matt estava saindo, indo embora, ele escutou o senhor falar Goodbye, Dan. Que significa Até Mais Então. Mas isso foi o que o Matt ouviu. Chegando em casa, ele resolveu ligar o videogame e percebeu que ouviu errado. O que aquele senhor realmente disse foi Goodbye, Ben. Isso porque a fita do Majora's Mask que ele ganhou, possuía um save com o nome de Ben. Mas isso não foi problema pro Matt. Ele não deletou esse save em forma de homenagem ao Ben, que ele acreditava que era um garoto que já havia morrido. Então ele começou um novo game, e percebeu que ninguém do jogo chamava ele pelo nome que ele colocou no save. Isso porque, no Majora's Mask, os personagens te chamam pelo nome do seu save. Mas todos os personagens do jogo o chamavam de Ben. Mas tudo bem, ele pensava que era um bug qualquer. Mas logo depois, resolveu deletar o save com o nome de Ben, e continuou jogando o seu save game normal. Mas o que é estranho, é que depois de deletar o save, o jogo ficou mais estranho ainda. Porque nenhum personagem chamava ele de Ben ou Link, que era o nome que ele tinha colocado no save. No lugar desse nome, só tinha um espaço em branco. Mas mesmo assim, o Matt continuou jogando. E só continuou jogando porque queria fazer um glitch que adiciona um dia a mais no jogo. Você tem 3 dias pra impedir que a lua caia sobre a terra. Então se Matt fizesse esse glitch, ele teria mais tempo pra fazer os objetivos do game. Então ele foi até uma área do game pra fazer esse glitch, mas ele percebeu que parou em uma área muito estranha do game. Com personagens que nem deveriam estar ali. E de repente, ele foi teleportado pra área central do game. E foi isso que aconteceu. O jogo estava com uma música bizarra, todo bugado. E essa estátua que aparece, não deveria estar ali. E ainda pior, essa estátua estava seguindo o Matt no jogo. Logo depois, ele teve um diálogo muito bizarro. Você encontrou um destino terrível, não? Depois disso, Matt ficou muito assustado. E lógico, desligou o videogame. No outro dia, ele resolveu voltar na casa daquele velho que deu a fita pra ele. E chegando lá, a casa do velho estava à venda. E ele não morava ali mais. E ainda ficou sabendo pelos vizinhos, que esse velho não tinha nenhum filho ou neto. E também ficou sabendo que Ben era um menino que sofreu um acidente e morreu. Depois disso, o Matt foi embora e continuou jogando esse cartucho misterioso. Na hora de continuar o game, ele viu que o save Ben tinha voltado. E estava mais avançado que o que ele tinha apagado. E tinha aparecido um novo save na fita. Se chamava Your Turn. Então ele resolveu jogar o arquivo Ben. E mais uma vez, coisas bizarras aconteceram. Existiam pessoas congeladas na grama. E o personagem se afoga durante o game. O arquivo Your Turn mudou de nome. E agora se chamava Drownet, que significa afogado. Então ele ligou os fatos. Ben, afogado. O nome do arquivo se referia ao garoto. O Ben morreu afogado. E de uma maneira estranha, estava ligado ao jogo. Depois disso, Matt começou a se sentir estranho. Como se alguma pessoa o estivesse observando. Então ele resolveu voltar a jogar o novo arquivo. Logo que ele começou, aconteceu algo que é impossível no Majora's Mask. Ele estava em uma área que não é do jogo. E sim, do Zelda Ocarina of Time. Mais uma vez, novos diálogos bizarros aconteceram. Você não devia ter feito isso. Ben está se sentindo sozinho. Você terá uma segunda chance. De volta aonde tudo começou. Venha brincar conosco. Depois de jogar mais um pouco, Matt voltou pra casa e deu a última gameplay gravada pro seu colega de quarto. Mais coisas estranhas acontecem. E como de costume, os diálogos bizarros. E como de costume, os diálogos bizarros. Por que ele está sorrindo, oh pai? Um guardião que cuida de espíritos que ainda vagam o descanso aqui. Este será o nosso segredinho. Tudo bem? Você não pode correr. Por favor, me ajude. Após mais um tempo, Matt postou seu último vídeo no YouTube. Claro, ele já acredita que Ben é uma espécie de espírito preso no cartucho pra atormentá-lo. O contador zera. Estou feliz por você ter feito isso. Depois disso, se conta que Matt queimou o cartucho. Mas que mesmo assim, Ben continuou o atormentando. O tema desse vídeo foi indicado por um inscrito lá no meu Twitter. Que caso você não me segue, é arroba vídeo de clássico. Isso foi uma creepypasta. Ou seja, são lendas que envolvem games, músicas, enfim. E caso você tenha gostado, você pode me ajudar clicando aí no gostei. Rapidinho. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Assim você acompanha os novos vídeos. É isso aí. Valeu!